Quando a gente está começando, a gente tem três motivos muito fortes de começar a comprar as coisas. O primeiro motivo é a empolgação. Então, assim, a gente viu alguma coisa bacana na internet, gostou daquilo ali, e aí a gente começa a ter aquela empolgação de que eu vou conseguir fazer, eu mesmo vou fazer. Por causa da empolgação, a gente pode chegar aí na loja para fazer as nossas compras e comprar muita coisa sem realmente ter muita necessidade. Por quê? Porque a gente estava empolgada. Então, chegamos lá comprando tudo. O segundo motivo que nos faz chegar na loja para comprar as coisas sem muita decisão é aquela satisfação de que eu posso dizer que eu mesma fiz, de que eu sei que eu tenho habilidades para fazer determinadas coisas. O terceiro motivo é a falta de conhecimento. Por quê? A partir do momento que eu decidi que eu vou criar um jogo americano, por exemplo, e eu não sei muito bem por onde começar, eu vi um jogo americano maravilhoso, eu vi uma capa de suplá maravilhosa no perfil daquela menina que eu sigo. E aí, de repente, me deu um insight aqui. E aí eu falei, não, mas eu consigo fazer, eu mesma quero fazer para mim. E aí, como eu não tenho conhecimento do que eu preciso comprar e não sei nem quanto de tecido eu vou gastar, por exemplo, então eu vou chegar na loja sem ter esse parâmetro. E se eu não tenho esse parâmetro, infelizmente, eu vou acabar comprando mais do que eu preciso. Tchau, tchau.